Foram quase 90 dias até a aprovação das contas de 2008 do ex-prefeito de São Neopoldo, Arivanazzi, do PT. Por nove votos a quatro, os vereadores de São Neopoldo contrariaram o parecer do Tribunal de Contas do Estado, desfavorava a aprovação das contas de 2008 e asseguraram os direitos políticos do petista, pelo menos neste caso. Os legisladores ratificaram o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento, que recomendou a aprovação com ressalvas, aplicação de multa de R$ 1.500,00 e fixação do débito de R$ 25.600,00. A decisão não tem qualquer relação com a impugnação da candidatura de Ivanazzi, no qual o Tribunal Regional Eleitoral anulou os 33.850 votos e que aguarda julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. A sessão, que durou cerca de uma hora e meia, foi acompanhada por apoiadores do ex-prefeito, que saiu nos braços dos populares após o encerramento da votação.